E aí galera, beleza com vocês? Hoje a gente pegou essa trilha aqui, que fica passando por redenção, sentindo a carapi, a gente tá indo conhecer a represa. Eu já fui na represa uma vez, só que quando eu cheguei lá, tinha acabado as baterias, tanto do celular como da GoPro, aí não tinha como filmar nada, né? E a gente tá retornando hoje pra fazer essa filmagem. A gente tá aí passar também lá pela Cachoeira de Paracofeba, só que eu tô pensando aqui se eu vou descer ou não lá na Cachoeira. Tá pegando essa estrada. Já já ela acaba e começa a estrada de Pissarreira, aí fica com mais emoção o motovlog. A represa lá vocês fiquem até o final, que a represa é muito linda. Outra vez que eu fui, tem dois caminhos pra chegar lá na represa, eu fui pelo caminho, assim, tipo quando você chega lá no final dessa estrada aqui, tem uma bifurcação. Aí a gente decide se vai pela esquerda ou a direita, aí eu inventei de ir pela direita. Pense num caminho dificultoso, mas valeu a pena sim porque ficou marcado, foi uma remoção. Mas dessa vez a gente vai pelo caminho da esquerda. Tava bem mais verde da outra vez. Agora tá seco, a gente tá em dezembro, ainda vai vir o período de chuvas. Quando chegar o período de chuvas, fica tudo verdinho novamente. Então eu acredito que fica a distância mais ou menos uns 85km de Fortaleza. Porque a redenção fica 75km. Então a gente tá descendo aqui, em direção a represa, deve ser uns 10km descendo. E é rodeado de serras. O interessante aqui, é a questão da temperatura que fica mudando direto. Quando eu entrei ali no começo de redenção, tava quente, cheguei a sentir a temperatura alta nas minhas pernas. E agora que a gente tá chegando aqui, já tá esfriando mais, né? E eu não me lembro desse percurso da outra vez não, tu se lembra, mas... Eu acho que eu peguei foi o caminho errado. Vou pegar o taco. Moça, a cachoeira! Vou perguntar pra ela aí, ó. Não passou direto. Que caminho é esse? A gente não veio por aqui não, não foi não. A gente tá... A gente tá perdido, ó. Mas até que eu gostei de me perder, porque... Acho que lugar é massa, mano. Eu tô achando que aqui é aquele caminho e asfaltaram. Será que é? Tá aparecendo. Só que asfaltado. Eu realmente não sei pra onde é que eu tô indo. Vamos ver onde é que isso daqui vai dar, né? Era pra eu ter me formado, né? Mas aí eu não me formei. Nem botei GPS, nem nada. Aí dá nisso, né? Eu acho que aqui vai dar, lá naquela cidade, em lugar nenhum. Ninho das Águias. Eu já ouvi falar em Ninho das Águias. Essa estrada aqui é... É quase que uma estrada de... Lá pra ir pro City Paraíso. A diferença é que aqui é asfaltado. É, realmente eu errei o percurso. Mas agora eu fiquei curioso pra saber onde é que isso daqui vai dar. Eu só sei que isso daqui tá subindo a serra acima, né? Tá até os meus ouvidos entupindo aqui. Que brisa massa agora. Brisa suave. Tinha uma placa ali, Ninho das Águias, né? Será que vai dar no mirante? Vamos descobrir onde é que vai dar essa estrada aqui. Tá subindo mais ainda. Tem uma placa aqui, ó. Ninho das Águias. Balneário Clube São Beto. Ninho das Águias. E aqui vai dar onde? Não sei. Vou só até aqui só pra ver. O que é que vai dar isso aqui? Vai que a gente encontra um mirante. Mais aventura do que a gente imaginava, viu? É, aqui eu não sei onde é que vai. Eu vou só até ali, né? Qualquer coisa aí eu volto. Não sei onde é que isso daqui vai parar. Tem uma lagoa aqui, ó. O que foi que a gente achou? É um açude, né? Um passude. Dá um mergulho. Dá um mergulho. Se garante? Não. Exê, tem um chupa-cabra ali, viu? Pera, não, não, não. Vou bater ali primeiro. Não. Tô achando esse açude que tá com a água muito seca e tá muito sujo. Como sempre aqui no canal, muita aventura. Uma aventura que não foi tão planejado assim. Aí agora, não sei se eu vou lá pra ali, eu acho que não tem nada ali. Pra que localidade é essa? Tem um habitante ali, né? Se der pra perguntar pra ele, a gente pergunta. Meu amigo, vai sair onde aqui? Vai sair onde? É porque eu ia pra Cachoeira de Paracupéba, acabei subindo, né? Aí tem um balneário ali, né? E tinha esse caminhão aqui, ó. Aqui tem, tipo assim, vai dar em alguma lagoa, algum mirante. Vai sair... Vai sair na itaça, assim, lá, né? E a gente tá... É, bairros normais, cidadezinhas normais, né? É. Ó, entendi. E ali, aquele ninho da Águias é o quê? É um mirante? É, tem um balneário lá, né? Ah, beleza. Então vamos voltar. Valeu, obrigado, viu? É, galera. Vamos ter que voltar aqui, viu? E ainda tá gravando. Hoje tá mais emocionante, porque não foi planejado e a gente conheceu essa estrada aqui muito massa pra andar de moto. E nós vamos saber onde é que fica esse balneário e o ninho das águias, né? A gente já achou um açude. E vamos ver o que tem de mais interessante ali lá pra cima. Muitas emocionantes. Agora nós vamos voltar aqui e pegar a direita. Balneário Clube São Bento. Aí já começa uma paisagem diferente. Bem verdinha. O clima já voltou de novo. Tem uma brisa. Ó, esse mirante. É um mirante, né? Vou só dar a volta aí. É porque tu jogou teu corpo pra cá. Tu jogou teu corpo, entendeu? Dá uma olhada naquele visual ali. Tu jogou teu corpo, Marta. Eu jogou teu corpo lá, né? Tá bem lindo aqui. Aqui a gente tem um mirantezinho, né? Um pequeno mirante que dá pra ver. Uma parte aqui da serra, né? Mas aí vamos continuar. Em busca do Nil das Águias. Aqui acaba. Já tem um caminhão aqui. Vamos pra... Pela direita tem o que aqui? Tem nada. É um terreno particular, né? Vamos até ali. É, aqui não tem nada. Não adianta descer, né? Porque... Ou vamos pra ver. Só tem ali. Estamos perdidos. Chambem o resgate. É uma aventureira. Cara, isso é muito legal. Porque a temperatura, como eu falei, muda toda hora. Tem algumas partes que a gente tá aqui que é mais quente. Tem outras partes que vem uma brisa suave. Mudar o nome do canal para Exploradores Destemidos. Porque... É uma... É uma das coisas que a gente mais gosta. Perguntar aqui, hein? Eu não. Vamos seguir o nosso caminho pra ali. O balneário. É a estrada, mano. Aqui não. Esse vídeo vai ficar grande, mas eu vou dividir em várias partes. Vai ficar melhor. Pega, eu já sei que tem que voltar. Eu já sei que tem que voltar. Mas como eu vim pra cá, eu quero saber o que que tem aqui de interessante. Tu não tá entendendo, não? Se tem o nome Ninho das Águias, deve ter alguma coisa ali, um balneário. Relaxa. Perguntar aqui. Boa tarde. Ninho das Águias é um balneário ou um mirante? Balneário. Onde é que fica? É pegando a estrada? É. É. Entra à direita, né? Pé das mangueiras. É. Pode decorar as mangueiras sim, né? Tem uma placa lá, não tem? Tem. Ah, tá ok, então. Obrigado. Cuida! Novo objetivo traçado, hein? Vamos para o Ninho das Águias. Será que lá tem águias? Incrível, porque a gente vinha para a represa e a gente acabou descobrindo que existe outro local por aqui, um balneário e agora nós estamos indo lá, porque nós somos desse jeito. Quando eu saio para viajar, embora às vezes coloque no objetivo, mas se eu achar outro lugar interessante, olha só onde é que a gente está chegando. Olha onde é que a gente está chegando. Uou! Olha esse mirante. Tem que tirar uma foto aqui, né? Tchau! 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 Obrigado.